O que você vai de ban? Ah, eu tô ligando Você é maluco O que você acha que a gente toma um ban? Liringua? O que você acha que a gente toma um ban? Não, mano, nunca Nunca faria isso Pessoal, eu nunca faria isso, vai falar Nunca, eu só vou no PC do meu primo amanhã Abre o descorte da teta e colocar entre os bois